Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter Rise. Galera, eu tô aqui com o set completo do Barrof, né? Foi o monstro que a gente enfrentou no episódio anterior. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos direto aqui, ó, como vocês podem ver, né? Eu tô com as Fatiadoras de Neve 2, que são as duais aí do Lagombe. Muito bacanas. Vamos lá, galera. Aqui eu tenho o reforço de ataque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as informações. Aumenta o poder de ataque, né? Aqui tem reforço de ataque e reforço de defesa, que aumenta o poder de ataque e aumenta a defesa e as resistências também aumentam conforme o nível sobe. Beleza, nós temos aqui o deslizamento de afinidade, né? Que conforme eu deslizar, aumenta a afinidade da minha arma. O deslizar aumenta a afinidade por um curto período. Tem o bloqueio também, que reduz empurrões. Consumo de vigor ao bloquear. Eu tenho aqui mais bloqueio, né? Mesma skill, no caso. E é isso, galera. O resto eu tenho aqui só do meu próprio talismã, né? Que seria o Olho Crítico nível 1 e Corredor de Parede, né? Que eu não alterei ainda. Acho que não tem muita importância aí no momento eu alterar esse talismã. Então vamos lá, galera. Vamos partir aí pra próxima caçada. Eu tô me sentindo estranho. Opa! Vai cair estranho ali. É porque, na verdade, o Barrofi, eu sempre pego essa armadura e sempre vou de lança, galã, assim... Sempre arma de defesa forte, né? Nunca vou com arma de grande mobilidade, né? Mas agora a gente vai aí caçar o grande Rog, né? Utilizando aquela técnica que eu falei pra vocês, eu vi a armadura do Rog, ela tem uma fraqueza contra gelo. Então a gente vai usar a fraqueza dele aí, né? Primeiro... Opa! Eu mirei errado de novo. Vamos comer um pouquinho primeiro e vamos partir pra missão. Opa! Botão errado. Vamos lá. Podemos ir direto aqui. Aê! Isso ficou muito monstro com essa armadura. Eu vou só fazer uma coisa que tá me irritando aqui, mano. Essa armadura é bem bacana, ela fica bem tanque, né? Mas tem uma coisinha ali, um detalhe que eu... Aqui, visualizando o equipamento, eu gosto de ver a cabeça do meu personagem. Se bem que vendo a cabeça do meu personagem aqui vai ficar estranho, ó. É, fica esquisito. Fica esse peitoral gigante aqui e a cabeça pequena ali em cima. Vamos manter mesmo, vai. Eu prezo bastante pela... Pela aparência também da minha caçadora. Vamos lá, galera. Vamos partir pra quest. Vamos caçar o grande Rog. Né? Esse bicho de... Poison. Vamos ver aqui o Shuriken. Eu vou deixar vocês com a apresentação aí. E a gente já retorna. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, esse daí é o Great Rog, o comandante venenoso. Uma coisa que eu achei muito bacana, que eles trouxeram aqui no Monster Hunter Rise, é eles mostrar a característica mais próxima de uma cobra, né, que o Great Rog tem. Ele tem aquela... as escamas dele se mexem, no caso da pele, né, as escamas se mexem ali como uma cobra, né, e eles colocaram justamente nessa apresentação maravilhosa que eles estão fazendo no Rise, essa característica, né, dele bem cobra mesmo, né. Eu acho que ele tá na parte de cima ali, né, eu vim por baixo, é, ele vai tá na parte de cima ali, não tem problema não, a gente vai até aqui, daqui a gente pega... opa, tá não, tá aqui, ó. Vamos lá. Essa arma aqui tá um absurdo, né, então... Ó, eu coloquei o aéreo aqui também. Nós matamos um monstro pequeno. É só pra surfar, né, ele é meio ruinzinho, porque ele é um monstro pequeno, né. Opa, beleza. Tá, vamos começar. Vamos começar. Coloca o especial, esse especial aqui, conforme eu der dano nele, ele aumenta o dano final, ó. 80 em festa, tá vendo? Coloca mais um. Soltar aqui logo, aproveitar que ele tá gritando, vamos detonar aqui. Nossa, mas tá dando muito dano. Ó, ele foi esperto, ele já cancelou ali, aí vai dar pouco dano agora, ó. Quando quebrou, 46. Você gruda essa linha, né, que fica entre você e o monstro, e você vai fazendo o seu dano. Quando você faz uma certa quantidade de dano... Tô pra trás, opa, errei. Ele completa ali, ele dá uma somatória, né, mais ou menos. Ó, espera, o tempo foi pra um lado, já voltou. Beleza. Aí, ó. Ele tá bem rápido nos ataques, né. Aí, saiu fora. Ó lá, aí deu só 60 e pouco, mas mesmo assim, é uma bela quantidade, né. Tem algum bicho aqui perto? Eu ouvi um barulho. Vamos fazer o seguinte. Ó, tem um bicho pra cá, não. Tá do outro lado ali. É, meu Deus. O bicho tá fugindo. É o... É o Arzuros, né. Ele fugiu também, então acho que não vai adiantar muita coisa. Mas como a gente tem bastante tempo aqui ainda, vamos ver se eu consigo chegar até ele, que essa é uma das estratégias... Muito boas aí pra você tá ganhando, né, dos monstros aqui. Se tiver com dificuldade, leva um monstro, bate no outro, usa o outro monstro pra bater, dá um belo dano também. Vamos lá. Chegar batendo já, ó. Pum! Aí a gente sai, e a gente já monta no Arzuros. E agora vamos lá bater no Rog. Um, dois, e errou tudo, não. Nossa, ele tá batendo. Uma coisa que eu percebi, eu tô até percebendo mais nessa luta, é que o Rog está com uns ataques muito rápidos, né. Olha, a recuperação dele tá insana mesmo. Eu vou dar uma finalizada logo. Vamos partir pra porrada. O Rog realmente está com uns golpes muito rápidos. Ele dá um golpe, de repente ele já pula, ele já tá fazendo outra coisa. Ah, sério, né? Mano, grudou... Ah, bom, você tinha grudado no pé do outro. Vamos lá. Ó, ele mal se recuperou, ele já tá pronto pra atacar de novo. Tá aí, galera. Eu fui até pegar o... Eu sei que ele é um monstro bem fraco, né, que ele já tinha apanhado um bom tanto. Quando eu vi o dano, eu falei, vamos estender um pouquinho essa caçada, né. Por isso que eu fui atrás do Arzuros, pra gente brincar um pouquinho e também explicar um pouquinho pra vocês as mecânicas, né. É, eu vou tentar deixar essa série um pouco mais didática, né. Ver as coisas que eu sei aqui, eu vou ver se eu consigo ensinar pra vocês, né. Pra ficar mais interessante também, né. Que nem a série que eu fiz do Free The Unite. Eu até tive um comentário aí em um dos meus vídeos que o rapaz falou que eu estava desaprendendo a fazer essas séries, né. E realmente eu tava fazendo de uma forma muito mais relaxada, né. Que bacana. Mano, muito bom, muito bom mesmo. Claro que essa armadura aqui, ela tem o potencial pra utilizar mais outras armas do que a Dual. Desculpa aí pelo silêncio. Na verdade eu fui interrompido por um computador que tá formatando do meu lado. Mas vamos lá, galera. Finalizamos aí o Great Rogue, né. O Serpente. Ó, como eu bati ali um montando, pegamos o Bico do Rei também, né. Vamos lá, salvar o progresso. E é isso. Como essa quest aqui não é uma quest de história, né. A gente não vai ter ali um diálogo pra continuar, né. Então só vamos chegar aqui na vila de Kamuro e eu vou me despedir de vocês. Essa armadura, ela fica bem melhor com o Elmo, né. Assim, o Elmo fica muito estranho. Até porque ela é bem grandona. Bom, é isso, galera. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada tranquilíssima, né. Contra o Grande Rogue com a ajuda do Arzouros. Arzouros? Meu Deus. É isso mesmo. Achei que eu tava confundindo o monstro já. Às vezes eu tô confundindo o Lagome com o Arzouros. Aí eu já começo a ficar espantado. Eu não vou fazer o gesture aqui não, senão meu cachorro vai começar a ficar doido ali. Deixa ele quietinho ali também. E é isso. Espero que tenham gostado dessa caçada. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou, galera. Fui! E aí Amém.